Fala galera, vamos começando mais um episódio de Minecraft aí na casa do Mendoim É, vamos dizer assim, trabalhando um bocadinho aqui pra organizar a nossa área de armadilhas Eu tô aprendendo a mexer, tô apanhando pra caramba, fiz um buraco aqui O problema todo são os monstros caírem aqui, então pelos testes que andei fazendo A solução é, no caso, atrair os monstros, tô com a armadura meio xambreca aí E vamos só fazer uma coisa aqui Eu acho que é o suficiente, não vou acender todos ali não Eu quero ver se consigo fazer um jeito pra poder pegar os itens dos monstros Deixa eu ver como é que tá o sol no meio ainda Fiz algumas que tentei, mas a gente tem pouco material Já tentei fazer trapdoor, mas sei que tem que aprender muito, fazer muita coisa Eu não vou aproveitar, já que a gente tá Já que a gente tá aqui de bobeira, hein Vou acabar a rua com esse troço aqui Agora vai sozinho e foi Uma coisa que o pessoal falou é o seguinte, né A gente tem que ir em áreas novas pra poder desencadear as mudanças Ou, claro, criar um mapa novo E agora a gente tá na versão, deixa eu até salvar aqui Só pra vocês verem, ó A gente tá agora na versão .6.166 Vou pegar o nosso mapa pra dar uma expandida nele Vou pegar o nosso mapa pra dar uma expandida nele É a nossa tentativa, quer dizer, a minha tentativa de fazer umas armadilhas a princípio não foram muito bem sucedidas não Mas é bacana, né Opa Vamos ver o que vai acontecer com o porquinho Vem cá, vai lá Vem cá, vai lá Veja que eu quero ver o que acontece direto Vai Será que o troço destrói os itens? Enfim Pelo menos mata os bichos, tá bom O que eu quero fazer aqui? Bem, já que a nossa tentativa de armadilha aí foi meio que frustrada Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a construir O que que a gente Vamos ver o que que eu faço O porto primeiro O porto vai ser mais ou menos Por ali, né E aqui a gente bota tipo o farol Aqui eu vou precisar de argila porque o que eu quero fazer De qualquer forma eu vou precisar de argila, então vamos catar argila mesmo Deixa eu fazer um material O que que é? O que é? O que que é? o negócio e isso já está se formando aproveitar que está anoitecendo a gente começa a fazer um cais primeiro mais de madeira não sei se isso vai ser suficiente que a gente pode fazer aqui é fazer uma coisa ali ó e essa área que não vai usar mais pra isso e cuidar um pouco as coisas aqui na verdade o bom certo seria o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou tirar isso aqui E aqui é Deixa eu ver Bota aqui Vamos ver como é que eu monto Não é demais não Isso, o troço do meu som caiu Muito bom Aí eu não escuto nada Ainda passei o troço na frente Vou botar mais um aqui E até um pouquinho mais além Eu boto Só que eu vou ter que fazer um pouquinho mais Isso aqui Oh caramba Ela está de zoeira com a gente Olha aqui Aquele zumbi abusado Opa Então não cai Razoavelmente grande Para a gente Hum caramba Acho que é aqui Isso Erra 10 tochas Não vou fazer ela muito alto não Que zumbi Besta Vem 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 Que tu vai levar na cabeça Toma Toma Aproveitar e pegar essa Agora já tem um caixa Tinha outra Tinha outra Tipo aqui Assim Só falta Tinha que ter Antes de poder fazer Um barcão Ninguém merece E ela Cheio dos creepers Caramba É muito creeper Meu deus Vem Ai trouxa Isso Caramba Ai meu deus Que legal Perdi um Deixa eu fazer a cozinha Que legal Ferrei Minha Própria Armadilha Olha A gente vai ver Com isso aqui De uma vez Chão Já acerta Aqui assim De uma vez Eu vou ter que fazer Outra porta Que legal Ai ai Perdi Pior que eu perdi Todas E três Cairam ali Na armadilha E eu não consegui Nenhum Pounder Uma pólvora Pra traduzir Pior que tem um monte Pior que tem um monte Pior que o bicho Veio pulando Que desgracento Vou ter uns creeper Que são bem ninja Vem Vamos ver se Esse aqui Eu consigo enganar Ai Se enganei Vamos ver Se deixou cair Alguma coisa Tem esperanças Esperanças Caramba Já está amanhecendo Nem ver O tamanho Desse episódio Mas não seja Tão grande Quanto eu acho Que vai Ah 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 Então Minha armadilha Tosca Ó Aqui não Né Porque minha armadilha Tosca Não foi tão ruim Assim Ali a gente tem o cais Bem gente Então eu vou ficando por aqui No nosso próximo episódio De aventuras Aí no Minecraft A gente vai correr atrás De argila Vou pegar o mapa A gente vai sair caçando argila Porque eu estou querendo montar A casa com lareira E a gente vai montar o farol Também De tijolas Então a gente vai precisar de bastante tijolas A gente vai viajar Pra ver se a gente conhece áreas novas Aí no Minecraft Falou Então até a próxima Você já sabe o que vai acontecer Então Até a próxima